Da comissão brasileira ajudando ela, ela que é pouco experiente ainda e há todo tempo ali falando, vamos lá, empurra mais o ombro, tenta manter mais a concentração. Então essa ajuda dos mais experientes para os mais novos certamente é outro a mais que a gente tem nessa etapa da Croácia. Vernia Ev da Ucrânia, dois aparelhos simultaneamente sendo disputados, paralelas no masculino e paralelas assimétricas no feminino, já já o resultado da Tauane. Olho vivo porque começamos muito bem na paralela e ele é campeão mundial nessa prova. Oitava parada de mãos com meia volta, ele é muito firme aí, exercício em apenas uma das barras. A paralela, diferentemente do que ocorre com o solo, ela não tem um tempo, você simplesmente tem que apresentar 10 exercícios compondo a sua prova com o maior grau de dificuldade possível. Mas você não tem um tempo para isso, você pode fazer no tempo que você quiser. Aí elementos de voo em que ele passa pela suspensão, a parte de baixo das barras. Um giro em 360 graus sobre um dos braços, uma pequena falha ali. Vem para a saída, dois mortais para frente, meia volta, saída cravada. Vibrou muito, errou no cavalo, mas compensou na paralela, mostrou onde ele sabe fazer as coisas. Se classificou apenas na oitava colocação para a final com 14.400. Vai mudar muito, vai melhorar muito essa nota dos primeiros dias de competições. Vai estar entre as primeiras posições, já colocou pressão no brasileiro que vai ser o último a competir nas paralelas. Gente, a gente vai ter que aguardar até o último competidor, né, para saber aí como é que o Caio vai estar. A prova do VNAF é impecável, né, muito boa. Quase não tem erros de execução. Exercícios com uma altura, você vê que ele sobe ali no típode, pega muito bem na barra, faz movimentos em uma barra, movimentos em suspensão. Ocupa todo o aparelho, cumpre todos os requisitos do código e faz uma saída diferente, que é muito bom, né, um duplo mortal para frente com meio giro. Ansiosa brasileira de um 12.7 para um 13.175, ela foi a primeira a se apresentar, Tauane de Araújo. Resultado, portanto, 13.175. Boa nota da Tauane.